Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma bicicleta, o que tem acontecido de acidente envolvendo bicicleta também na zona sul da cidade. Vamos ver. O acidente foi na mesma rua, em que uma noite antes registrou uma outra ocorrência de trânsito. Dessa vez, eram oito horas da noite, quando um motociclista seguia na rua Florianópolis, quando um jovem na bicicleta atravessou e acabou batendo. Ele foi arremessado e com ferimentos aguardou a chegada dos bombeiros voluntários e o SAMU, que estiveram no local. A via ficou com o fluxo e meia pista até concluir todo o atendimento. Como o ciclista estava de capacete, ajudou a diminuir o impacto. Mesmo assim, precisou de atendimentos. Os mesmos aí estão apresentando contusões e escoriações em membros superiores e inferiores. No local, duas viaturas, uma UR do Bombeiro e uma Brava do SAMU. Vão ser conduzidas até o Hospital São José.